Ficante Ficante Fecha acordo de 1,3 bilhão com a Indonésia para dois navios patrulha O construtor naval italiano Ficante Aérea anunciou em 28 de março que assinou um contrato para fornecer à marinha da Indonésia dois navios PPA de 4.900 toneladas, embora o governo ainda não tenha financiado a compra O contrato no valor de 1,2 mil milhões de euros prevê a atribuição de dois navios de patrulha offshore e multifuncionais da PPA, originalmente destinados à marinha italiana e à Indonésia Um comunicado de imprensa da Ficante Aérea afirmou que os dois navios de 5 a 3 metros de comprimento estão atualmente em construção e montagem no estaleiro integrado em Riva Trigoso Muguiano O Defesa News informou em outubro que a Itália estava em negociações com a Indonésia sobre esta venda Na época, o ministro Júnior da Defesa, Mateo Perejo de Cremano Crenago disse Não está claro qual dos navios irá para a Indonésia Isso depende de quando o contrato é assinado Este contrato é um marco para o desenvolvimento de uma parceria estratégica entre o nosso grupo que é a Indonésia Disse o CEO da Ficante Aérea, Pierro Berto Foguiero Acrescentando que esta seria a primeira de muitas oportunidades de colaboração significativa com a Indonésia Ficante Aérea disse que o contratante principal irá ordenar outros parceiros industriais Incluindo Leonardo para a personalização do sistema de combate dos navios E a prestação de serviços logísticos relacionados Contudo, no âmbito do processo de aquisição da Indonésia A assinatura deste contrato não constitui um acordo de compra final Com efeito, o construtor naval observou que este contrato está sujeito às autorizações necessárias das autoridades competentes A Ficante Aérea anunciou em junho do VMTU 2021 Que havia ganho um contrato em Indonésia para seis fragatas da classe Fremes De 6.600 toneladas e de duas fragatas usadas da classe Maestrale As discussões para os navios estão em andamento Mas ainda não existe um acordo de financiamento para os Fremes O navio PPA da Marinha Italiana Francesco Borossini Percorreu o Sudoeste Asiático no ano passado Incluindo escalas na Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia Vietnã e Indonésia O construtor naval diz que o interesse de Jacarta resultou desta campanha A Marinha Italiana encomendou sete embarcações PPA em três configurações Leve, luz e mais e cheio A variante Light Plus adiciona capacidade de guerra anti-aérea Enquanto a versão completa também inclui a capacidade de realizar missões entre submarinas A plataforma possui uma cabine naval Situada dentro de uma ponte em forma de diamante Para reduzir a tripulação da ponte O serviço recebeu três PPAs e o Estado lançou mais três Os dois últimos estão programadas para comissionamento em agosto de 2025 e agosto de 2026 respectivamente Com os dois navios de patrulha offshore em construção em Itália Haverá oportunidades mínimas para o construtor naval estatal da Indonésia PT Palm participar de um programa No entanto, a empresa está atualmente construindo duas fragastas da classe Iver Ruit Feldit de 6.540 toneladas para a Marinha da Indonésia Sob um contrato de 720 milhões assinado em maio de 2021 Elas usam o projeto Arrowhead 140 da Bebcock International Forças ucranianas estão em situação crítica devido à falta de tropas Diz especialista militar As Forças Armadas da Ucrânia estão em uma situação crítica devido a uma grave escassez de militares Diz o ex-agente de Inteligência dos Estados Unidos, Scott Rita O canal do YouTube, o jornalista Dani Haipong Agora tem uma situação de emergência com o pessoal Quero dizer que Zelensky disse que lhes faltam 700 mil homens Estão todos mortos, diz o analista De acordo com Rita Atualmente as tropas ucranianas do front contam com cerca de 200 mil a 300 mil homens O ex-militar explicou que isso não é suficiente Eles não têm nada para se opor ao exército russo Anteriormente o analista militar Fran Stefangad Subiu que a falta de pessoal é o principal problema da Ucrânia E que o exército do país não conseguirá compensar a escassez crítica dos soldados Até o final do verão europeu Na semana passada o ministro da Defesa Russa Jei Shogun declarou durante uma reunião Da pasta Que só desde o início deste ano as Forças Armadas Os ucranianos perderam mais de 71 mil homens e 11 mil equipamentos Escritório de Zelensky revela aumento de renda de sua família no ano passado O escritório do presidente da Ucrã divulgou os dados da renda de sua família em 2023 Que inclui propriedades, renda de salário, despesas e obrigações financeiras A renda familiar de Vlasmini Zelensky totalizou quase 12,5 mil milhões de grívenas Em 2023, relatou na sexta-feira, 29 do 3, 24, seu escritório Zelensky divulgou a declaração como pessoa Que desempenha funções de governo estatal ou local Sobre suas propriedades, renda de despesas e obrigações financeiras No ano de 2023, indica a presidência ucraniana Assim, de acordo com a declaração A renda da família do presidente ucraniano totalizou 12,423 milhões de grívenas Incluindo valores resistentes da renda de títulos de empréstimo estatal Interno da OVGZ Que totalizou 7,55 milhões de grívenas O comunicado explica que a renda de sua família Consiste principalmente em salários, juros Sobre depósitos e rendas provenientes de aluguel de imóveis Cuja quantia atingiu, em um ano, 4.967.000 grívenas Rússia conduz 57 ataques combinados Inclusive com mísseis hipersônicos contra alvos na Ucrânia As forças armadas da Rússia realizadas durante a última semana 57 ataques combinados e um ataque maciço contra instalações da Ucrânia Inclusive com mísseis hipersônicos Tiscom, informou o Ministério da Defesa neste sábado, 30 de 3 de 2024 Foram utilizadas armas de grande alcance e alta precisão De baseamento terrestre na vália aérea Incluindo mísseis hipersônicos Tiscom E mísseis antiaerobalísticos 15 ao bem como veículos aeronautripulados Contra alvos militares da Ucrânia E sua infraestrutura de apoio Detalho do Ministério especifica-se Que todos os alvos atingidos Os objetivos foram alcançados De acordo com o comunicado da entidade militar Durante a semana de 23 a 30 de março Na direção de Dona Esca As forças russas tomaram Sob seu controle o povoado de Krasnoy Repeleiro de 12 ataques O exército que perdeu mais de 2.360 militares 16 veículos de combate blindados 23 peças de artilharia de campanha Das quais 11 de produção estrangeira E outros equipamentos militares Na região de Kharkov As tropas russas destruíram Um ponto de destacamento dos militares ucranianos Com dois mísseis táticos Operacionais Skinder Na direção de Adébica As tropas ucranianas perderam em uma semana Mais de 1.870 soldados 13 tantes, 20 veículos de combate blindados E 50 outros veículos No decorrer da luta contra a bateria Foram destruídos 30 peças de artilharia de campanha Incluindo 5 abuseiros M777 Fabricados nos Estados Unidos Uma peça de artilharia propulsada M109 Paladins Também de produção norte-americana Um abuseiro Panzer 2000 de produção alemã E um veículo de sistema de Misesgrade Por sua vez a defesa antiaéria russa Derrubou de 23 a 30 de março 1.208 drones ucranianos 20 mísseis de diferentes tipos 171 projetos de sistemas De lançamento múltiplo de foguetes E outros avos relatam serviço de imprensa Do Ministério da Defesa Informam-se também que Durante a semana 18 soldados ucranianos se renderam Na direção de Kerson As perdas do exército ucraniano Totalizaram mais de 370 militares 2 tanques 7 veículos de combate 3 peças de artilharia E 8 campanhas Dos quais 5 abuseiros M777 Norte-americanos Informam-se o Ministério da Defesa De acordo com os dados Do Ministério da Defesa da Rússia Desde o início da Operação Militar Especial Foram destruídos 577 aviões da Ucrânia 270 helicópteros 17.773 drones 489 sistemas de defesa antiaéria 15.644 tanques E outros veículos blindados de combate 1.257 lançadores E múltiplos de foguetes 8.580 vezes Pestes de artilharia De campanha de morteiros E ainda 20.381 veículos Militares especiais Jornalista americano Reflete sobre perspectivas De sucesso dos Estados Unidos Em uma terceira guerra mundial Depois de matar Pelo menos 3.600 milhões de pessoas Em sua chamada guerra Alterou as forças armadas Os Estados Unidos Estão se reagrupando Para combater adversários Capazes de criar resistência Em um artigo intitulado Preparando-se para uma guerra na China Os fuzileiros navais Estão reformulando Como vão lutar A jornalista Ellen Nakashima Reflete Despreocupadamente Sobre a Perspectiva de lutar Contra um país De 1,4 bilhão De pessoas Armado com armas nucleares A notícia publicada No Washington Post Detalha os esforços Do corpo de fuzileiros Navais dos Estados Unidos Para se adaptar Ao que ela Parece acreditar Ser um conflito inevitável E desejável com a China Os fuzileiros navais Estão se esforçando Para se adaptar A uma luta naval Que poderia ocorrer Em milhares de quilômetros De ilhas E linhas costeiras Na Ásia Escreve Nakashima Admitindo que o serviço Armado dedicou Os últimos 20 anos A combater forças inferiores No Oriente Médio Em vez de lançar Ataques anfíbios Tradicionais Os grupos ágeis São destinados A capacitar Uma força conjunta maior Seu papel É coletar Informações e dados De alvos E compartilhá-los Rapidamente Bem como Ocasionalmente Afunda navios Com mísseis De médio alcance Detalha o artigo Para ajudar a Marinha A Força Aérea do Pacífico A repelir Uma agressão Contra os Estados Unidos Aliados e parceiros Como Taiwan Japão E as Filipinas O país Que ela imagina Lançar essa agressão Não tem passado Por conflitos armados Desde 1979 Enquanto os Estados Unidos Mobilizaram suas forças Militares quase 400 vezes Durante sua curta história Os novos regimentos São concebidos Como parte De uma estratégia Mais ampla Para sincronizar As operações De soldados Marilheiros E fuzeleiros navais E aviadores Dos Estados Unidos Por sua vez Com os militares Aliados e parceiros Do Pacífico Acrescenta o artigo Seu foco Será um trecho crucial Do território Que vai do Japão A Indonésia Conhecido como A primeira cadeia de ilhas A China vê essa região Que abrange uma área De cerca de metade Do tamanho dos Estados Unidos Com uma zona De sua esfera de influência A lógica da altura Sugere que a China Precisa entender Que suas áreas costeiras Não são sua própria Preocupação Mas dos Estados Unidos A China não só tem O maior exército A marinha A força aérea da região Mas também a vantagem De jogar em casa Escreve Nakashima Aparentemente confiando Que os Estados Unidos Poderão atacar a China Sem sofrer retaliação Em suas próprias áreas costeiras Taiwan Um parceiro próximo dos Estados Unidos Está mais diretamente Na mira Levará muitos anos Estados Unidos Tentam alcançar Rússia Na área de mísseis Hipersônicos Diz a Marista Os Estados Unidos Estão tentando Alcançar Rússia No campo de mísseis Hipersônicos De baseamento naval Mas sem os mísseis russos Tiscom Já estão no serviço De combate Mas Se os mísseis russos Tiscom Já estão no serviço De combate Os desenvolvedores Norte-americanos Precisarão de anos Para conseguir isso Disse o analista militar Igor Korotchenko Anteriormente O portal Dezinhos Informou Citando o diretor Do escritório Desenvolvimento acelerado De tecnologias críticas O tenente-general Do exército Estados Unidos Robert Hesh Que a marinha americana Testará Na primavera Armas hipersônicas De longo alcance O trabalho Dos Estados Unidos Na área Da criação De mísseis Hipersônicos De baseamento naval É uma reação Ao desenvolvimento Mais bem sucedido E eficaz Da Rússia Nessa área Os americanos Estão tentando Criar um análogo Do mísseo Hipersônico Russo Tiscom E todos os esforços Dos Estados Unidos Nesta esfera Estão focados E impedir que a Rússia Siga na frente Nas armas hipersônicas Disse Krochchenko Ao mesmo tempo Ele ressaltou Que a marinha Dos Estados Unidos Está apenas No estágio de teste Laboratório Desenvolvimento Do projeto E confirmação Das características Especificas Especificadas Segundo o analista Antes dos testes Em grande escala Especialmente Antes da adoção Desse tipo de armamento Pela marinha Dos Estados Unidos Ainda estão pela frente Anos e anos De trabalho O desenvolvimento Da Rússia Já entrou Em serviço De combate Além disso De acordo Com várias fontes O mísseo Passou por testes Eficazes Em condições De operações De combate Reais Para ataques Contra várias Instalações Na Ucrânia E confirmou Os principais De superação De superação A pesquisa Em 2013 Em 2013 Estar planos Já testar O medicamento Em 152 Pacientes Na Ucrânia Mais tarde Esse número Aumentou Para 180 Globalmente Em quase 500 Pacientes Os documentos Encontrados No hospital Número 7 Maricolor É referente Ao período Entre 2008 e 2016 Os resultados Os resultados Da análise Inicial Os documentos Mostraram Que os fármacos Que foram testados Em pessoas Tinham número Mas não tinham Denominações Além disso Os testes Foram também Conduzidos Em bebês Com menos De um ano De idade Rússia Cria sistemas Que protegem Operadores De drones Operadores De drones Das tropas Rússias Ganharam Um novo aliado Na frente De batalha No conflito Com a Trânia Traço Um sistema De defesa Que simula Operadores De drones E desorienta As forças Armadas Do planejando Na busca Por alvos reais De acordo Com o diretor Geral Da empresa Que desenvolveu O produto Dimitri Kuzi O falso Operador De drone Cria Uma imagem Completa Do uso De um dispositivo FPV No rádio A um painel De controle Falso Uma transmissão De vídeo Módulo De canal De rádio E uma ferramenta De desligamento Remoto Para que o drone Load Funcione Apenas Quando necessário Explicou O empresário Segundo Esclareceu o desenvolvedor Do produto O interlocutor Da agência Enfatizou Que as forças Armadas Ucranianas Estão realizando Uma caçada Direcionada Aos operadores Russos De drones Porque eles São o que há De mais valioso Em um sistema Não tripulado O equipamento Pode ser restaurado Mas a experiência Dos caras E o tempo Gasto No seu treinamento Não pode Argumentou ele Durante todo o período Da operação especial Na Ucrânia Destacou Não houve perda Entre instrutores Ou operadores Do antiuso Ao longo dos anos A empresa Criou uma linha De drones De combate Joker FPV Joker O modelo Mais recente Hoje transporta Uma carga útil De até 5 kg Atingindo velocidade De até 111 km por hora Chefe da Black Hawk Prevê cenário ruim Se os Estados Unidos Não dominaram Dívida de 34 trilhões Segundo Larry Fink Os Estados Unidos Podem enfrentar Austeridade E estagnação Como aqui O Japão Enfrentou Há mais de 20 anos Se não controlarem A alta dívida Governamental Tem A dívida Do governo Dos Estados Unidos Está crescendo Como a balde neve O que pode resultar Em austeridade Na estagnação No estilo Do Japão Nos anos 90 E no início Dos anos 2000 Diz o diretor Diretor da empresa De investimentos Americanas Black Hawk A dívida A dívida nacional Acrescendo Acrescendo como a balde neve Há um cenário ruim Na qual A economia dos Estados Unidos Começará a ser assemelhada O Japão No final dos anos De 1990 E início dos anos 2000 Quando a dívida Governamental Ecedeu o PIB E levou a austeridade A estagnação De Slavik Em sua carta Anual Aos investidores Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Atualmente Endividados Será muito mais difícil Combater a inflação Porque os decisores Da política monetária Não poderão aumentar As taxas De empréstimo Se aumentar O já enorme Cheque da dívida Prestou Ao mesmo tempo O economista Acredita que é possível Evitar uma crise Da dívida soberana Embora a disciplina fiscal Ou seja Uma ferramenta eficaz Pode ser muito difícil Aumentar os impostos Ou cortar os gastos Do governo Até o nível necessário Para reduzir Dasticamente A dívida Diz Fink Mas a outra saída Além da tributação E do corte de custos Que é o crescimento econômico Se o PIB Dos Estados Unidos Crescer em uma média De 3% Nos próximos 5 anos Isso manterá A relação Dívida PIB Do país Em 120% Um nível alto Mais razoável Diz Fink Bélgica Destinará 100 milhões A Ucrânia Para manutenção De caças 716 A Bélgica Vai enviar 100 milhões A Ucrânia Para manutenção Dos K-716 Que países ocidentais Planejam fornecer Que é Declarou a ministra Da defesa belga Ludwine Dendonder Dendonder O conselho De ministros Aprovou o pacote Número 25 De assistência Militar Ucrânia Serão Atribuídos 100 milhões Para manutenção Dos F-16 Diz a ministra A Bélgica Segue estudando A possibilidade De entregar Suas próprias Aeronaves Aos militares Ucranianos Gerando intenso Debate Sobre o impacto Desse possível Passo Na capacidade De combate Do próprio exército De acordo Com vários Meios de comunicação A Bélgica Tem atualmente Apenas 24 Casas F-16 Operacionais Que são utilizadas Para patrulhar Não só As suas fronteiras Mas também As de outros Países-membros Da organização Tratada Atlântico Norte O primeiro Ministro Belgo Alexander De Kru Mencionou Que a decisão Sobre a entrega Dos F-16 A Ucrânia Não será tomada Antes de 2025 E dependerá Do fornecimento De casas F-35 Norte-americanos A força aérea Belga A Holanda E Dinamarca Foram os primeiros A concordar E fornecer Casas F-16 A Ucrânia A Casa Branca Confirmou Que quer recebrar Os aviões A Rússia Por sua vez Critica o fornecimento De armas Do Ocidente A Ucrânia Argumentando Que complicam A resolução Do conflito E envolve Diretamente A Ucrânia E alerta Que qualquer envio De armas Para a QF Se tornará Um alvo Legítimo Para as forças Russas Segundo O ministro As relações Exteriores Da Rússia De Lavrov Os Estados Unidos A Ucrânia Participam Diretamente Do conflito A Ucrânia Com o fornecimento De armas E treinamento De militares Ucranianos Nos territórios Do Reino Unido Alemanha Itália E outros países Ucrânia Afirma Que a política Ocidental De fornecer Armas A Ucrânia Não contribui Para as negociações Entre a Ucrânia E a Rússia E só terá Um efeito negativo Pelo menos 20 mercenários Polonês Foram mortos Por forças Russas No fronte Discombatentes Em entrevista A rádio Polonês Mercenário Polonês Que combate Em prol de Kiev Dá um sombrio Relato Da situação No campo De batalha Moscou Estima Que pelo menos 13.387 Mercenários Estrangeiros Se alistaram Pelo regime De Kiev Dos quais 5.962 Foram mortos Pelo menos 20 cidadãos Polonês Foram mortos Enquanto Combatiam Como Mercenários Pávios Pelo regime De Kiev No conflito Ocraniano A informação Foi dada Por Pioti Mit Polonês Que atua Como Mercenário Pelas forças Ucranianas Em entrevista Ao programa Morang Telk Telk Da rádio Polonesa RMF Ao ser questionado Sobre a quantidade De mercenários Poloneses Na frente De combate Não há muitos Estou lá Há mais tempo E conheço A maioria Dos que estão lá Mas diria o seguinte Até 20 De nós morreram Respondeu O mercenário Polonês A estimativa De Mit É inferior Às do Ministério Da Defesa Da Rússia Que estima Que cerca De 1497 Mercenários Poloneses Foram mortos Em combate Com as forças Russas De um total De 2960 Que se alistaram Para lutar Pelo regime De Kiev Na entrevista Mit Deu relato Sombrio Da situação No campo De batalha Afirmando Que tudo Que você Quer É matar A Minas Sob seus pés Um homem Pode chegar A 30 metros De você E lançar Uma granada A 100 metros Há um homem Com uma AK-47 Kalashnikov Tem um cara Parado A 400 metros De distância Com uma metralhadora Pesada Ele também Quer te matar Há um atirador A 800 metros De distância Um tanque Está atirando A 2 quilômetros De distância E a artilharia A 10 quilômetros De distância Também Atirando Em você Moscou Estima Que pelo menos 13.387 Combatentes Estrangeiros Pegaram Em armas Em prol Do regime De Kiev Dos quais 5.962 Foram mortos Embora a Polônia Tenha sido Responsável Pela maior parte Dos mercenários Os Estados Unidos Ficaram em segundo lugar Na lista Com 1.113 Combatentes Dos quais Pelo menos 491 Foram mortos Segundo estimativos Militares Russas Correndo contra o tempo Comandante das Forças Armadas Da Ucrânia Anuncia mudanças Na liderança O recém-impossado Comandante das Forças Armadas Da Ucrânia Alexander Sisk Disse Que planeja Fazer mais alterações Na liderança militar E no Estado maior Afim de trazer Mais oficiais Que ganharam experiência Durante o conflito De acordo com a Bloomberg Sisk Disse Que o nosso Quartel-general Deve conhecer Todas as necessidades Do campo de batalha E compreender A situação Em cada Parte da frente E para isso As competências Dos oficiais Que fazem parte Da administração militar Vem à tona A mídia afirma Que o comandante Não disse Com os funcionários Que serviram Sob seu antecessor O general Valerio Zaluzny Seriam substituídos Nem for nesse Outros detalhes O exército da Ucrânia Tem lutado Para obter ganho Nos últimos meses Enquanto a Rússia Superar as forças Ucranianas Em uma proporção De 6 para 1 Com projetos De artilharia Entretanto Após uma revisão Dos recursos Intensos Militares Ucranianos Planejam Recrutar Significativamente Pelo menos Menos pessoas Do que Os militares Ucranianos Planejam Recrutar Significativamente Menos pessoas Do que As 500 mil Inicialmente Discutidos Disse Sisk Sem fornecer Um novo número Esperamos Ter gente Suficiente Para Protejar A pátria Não estamos Falando Apenas Dos recrutados Mas também Dos voluntários Afirmou Depois da Contra-ofensiva Da Ucrânia Em 2003 Não ter conseguido Romper As linhas Russas Entre encheiradas E ele está Começando a construir As suas próprias Fortificações Com alguns Críticos Questionando Por que isso Não foi iniciado Antes Relata a mídia Na interpretação Do comandante A Rússia Continuará A sua ofensiva Ao longe De uma frente Ampla Ao longo De uma frente Ampla E pretende Alcançar As fronteiras Das regiões De Donetsk Lugansk A qualquer custo Bem como Chegar a mais Territórios Em Zaporose De Sif Estamos preparando Linhas De defesas Sólidas Em quase Todas as Direções Ameaçadas Acrestou No mês Passado A queda De Adélica De vários Povlados Próximos Alimentaram Temor De que A defesa De que Possa Não Ser capaz De resistir Com as Autoridades Ucranianas Preocupadas Com a Possibilidade De Os avanços Russos Ganharam Impulso Rússia Com dois Ataques Combinados Inclusive Com Mísseis E Pessônicos Kinzau Contra Alves Na Ucrânia As Forças Armadas Da Rússia Atacaram Inclusive Com Mísseis E Pessônicos Kinzau Instalações De Energia Da Ucrânia E Sistema De Defesa Antiaérea Relatou Nesta Sexta-feira O Ministério De Defesa Da Rússia Nesta Noite 29 de 3 2004 As Forças Armadas Da Rússia Efetuaram Um ataque Combinado Com armas De longo alcance De alta Precisão De baseamento Aéreo Navar Terrestre Incluindo Mísseis E Pessônicos Aerobalísticos Kinzau E também Drones Instalações De O Exército Mistério Já Entre outros equipamentos militares Na direção do sul De combate 1.256 Lançadores Múltiplos De foguetes E 8.573 Pestos Asteria De campanha Morteiros E 20.343 Unidades Reclus Militares Especiais Resumindo História De Defesa Da Rússia Sputinic Revela Pela primeira vez Em vídeo O processo De desmontagem Do mísse Storm Shadow Pelas forças Russas Especialistas Russos Mostraram Pela primeira vez O mecanismo Interno Dos mísseis De cruzeiros Storm Shadow Em correspondência Da Sputinic Filmaram O processo De desmontagem Do projétil Storm Shadow É um mísseis De cruzeiros De baseamento Aéreo De baixa visibilidade É lançado De aeronaves Dependendo Da modificação Se alcançarem Entre 250 A 560 Km Storm Shadow Foi projetado Em conjunto Pela França E Reino Unido Na França É denominado SCALP E produzido Pelo consórcio MBDA Desde o ano passado O mísseis Tem sido ativamente Usado Pelas forças Ucranianas Os especialistas Cujo nível E classificações São suficientemente Elevados Para o trabalho Começaram Desmantelar as partes E mecanismos De Storm Shadow Para estudar Suas características Técnico Táticas Às vezes O trabalho De defesa Antiaérea Leva A que o mísseo Não é destruído Mas cai no solo E as cargas De combate Permanecem Foram desenvolvidos Algoritmos E ferramentos Para desarmar As ogivas Dos mísseis Afim de proteger Nossa terra Do mal Que chega do céu Disse o interlocutor Da agência Em particular O especialista Mostrou o revestimento Para cabeça Que é descartado Quando é apontado Ao alvo O detonador Desativado Desativado Da carga De combate E a parte inferior Onde é colocado O detonador De acordo com ele Os dados obtidos São transmitidos Para departamentos E centros De treinamento Os mísseis São constantemente Aperfeiçoados Mas as forças De defesa Antiaérea Também estão melhorando Devido Ao fato De que é possível Obter certos blocos Algaritmos De funcionamento A vitória Deve ser Uma para todos Por isso Trabalhamos juntos Conclui o especialista De acordo Com o estado Geral Do corpo Sobrevivente Pode se concluir Que o mísseo Não funcionou Devidamente Ao atingir o alvo Mas foi suprimido Pelo sistema De guerra eletrônica Ou caiu Devido a uma Falha técnica China acusa Os Estados Unidos De usarem Inexistente Ameaça militar chinesse Para aumentar Despezo militar A China se expressou Contra as políticas Dos Estados Unidos E mais concretamente Contra a aliança Alpus Composta pela Austrália Dos Estados Unidos E o Reino Unido Que vê como Criando tensões Em uma área Em que isso Deveria ser Uma questão Do passado A China se opõe Firmemente a ela Impediu o desenvolvimento Com o P3 Ministro das relações Exteriores da Nova Zelândia O diplomata chinês Afirmou que Com relação A chamada Parceria de segurança Trilateral Entre os Estados Unidos E o Reino Unido Da Austrália Sublinhamos repetidamente Que a participação Em confrontos Em bloco E a organização De pequenos grupos Vão contra as tendências Dos tempos E não estão De acordo com a vontade Com um dos países Da região Acreditando que a China Como vários países Amantes da paz No mundo e na região Tem sérias preocupações Em relação ao curso Especialista militar Revela Por que o blindado Brindante Challenge 2 É inadequado para a Ucrânia O Reino Unido Entregou a Ucrânia Tantes Challenge 2 Sem conjuntos De blindagem adicionais Escreve o colonista militar David Ax Em um artigo na Forbes A Ucrânia Não recebeu Quips de blindagem Adicionais Provavelmente Porque adicionariam Mais algumas Toneladas A massa total O que tornaria O Challenge 2 Do granianos Ainda menos manobráveis Escreve o especialista Esses tantes São caracterizados Por baixa capacidade De manobra Em terreno macio Disse Ax Segundo ele Isso muitas vezes Faz com que O blindado Fique atolado E tenha de ser Rebocado por outros Veículos de combate O analista Detectou Destacou O canhão Estreado De 120 milímetros Como outro problema Dos tanques britânicos Ele notou Que o canhão Se desgasta Após 500 tiros Enquanto a vida útil Das armas Do cano Lisa De 1500 disparos Os tanques Challenge 2 Simplesmente Não são adequados Para a Ucrânia Concluiu O comunista No total O Reino Unido Forneceu A Ucrânia 14 tanques Challenge 2 Alguns dos quais Já foram destruídos Moscou Atividade da OTAN No leste europeu Sugere preparação Para possível Confronto com a Rússia A atividade Da organização Do tratado Atlântico Norte No leste europeu E na região Do Mar Negro Visa preparar Os aliados Para potencial Confronto com a Rússia Disse o Ministério Das Relações Exteriores Russo Essa atividade Dos membros da OTAN É de natureza Provocativa Agrava a tensão Militar Ao longo do perímetro Das nossas fronteiras E cria ameaças Adicionais A segurança da Rússia Tudo isso Visa preparar Os aliados Do bloco Para um potencial Confronto com o nosso país Vamos monitorar O que está acontecendo Na Romênia Avaliar os riscos Emergentes Levá-los em consideração Durante o planejamento Militar Afirmou o Ministério Russo As autoridades Romenas Anunciaram anteriormente A sua disponibilidade Para investir 2,7 bilhões Na modernização Da base aérea De Nihail Cogal Nisseano Na área De Constanta A base Vai abrigar Um acampamento Militar Que acomodará As famílias De 10 mil militares E há planos Para a criação De infraestrutura Urbana As obras começaram Na parte sul No futuro Acampamento militar Onde estão sendo Construindo estradas De acesso A uma poderosa Rede elétrica O canal TVR Info Informou Que a modernização Da base aérea Permitirá Até 2040 Transformá-la Na maior base Da autônia Na Europa As tropas dos Estados Unidos Usam a base Desde 1999 Drones russos Docker Obrigaram a campanha De militares De militares Tendo visto Tendo visto Com os próprios olhos Antitanque Antitanque O centro Ressaltou Desenvolvedor O centro De soluções Integradas Não tripuladas Uma das empresas Do parque tecnológico Da cidade Zucopsky Trabalha em todo O ciclo De sistemas militares FPV Desde a produção Até o treinamento Controle E uso Eficiente Desses drones Mídia Taiwan Constrói Defesas Móveis Para travar China Enquanto espera Esses Estados Unidos Em eventual Ataque As embarcações Fazem parte De uma maior Ênfase Em armamento Pequeno Imóvel Para lidar De forma Mais eficaz Com a esmagadora Vantagem Militar Da China Os militares Taiwaneses Estão mudando A forma Como planejam Responder A um ataque Das forças Chinesas Em rápido Crescimento Adotando Mais equipamento Móvel Para reagir Após um desembarque Em vez de se concentrar Em repelir Uma invasão No mar Com o poder de fogo De acordo Com o jornal Niteia A marinha Taiwanesa Recebeu Nesta semana Duas corvetas Assassinas De porta-aviões Entregues Pelo construtor Naval 20 meses Antes do previsto Em uma cerimônia Presidida Pelo presidente Tsai Inguin Que ordenou A construção Dos navios O objetivo É alavancar As defesas Da ilha Para travar O avanço Da China Ganhando tempo Para a chegada Do apoio Dos Estados Unidos Afirma a mídia Os navios Têm capacidades Furtivas Que os tornam Difícil De serem detectados Pelo sistema De radar chinês E também Estão equipados Com missiles Antinavios Antiaéros Taiwanesa Agora tem 6 corretas E pretende elevar O total para 11 Até 2026 Em alta mídia Ainda segundo o jornal A edição de 2003 Do relatório de defesa Nacional do Ministério De Defesa Taiwan Apresenta uma estratégia De defesa em profundidade E incluindo um plano operacional Que prevê um desembarco De tropas chinesas Sendo assim Teipem Pregará uma abordagem Assimétrica Contrariando o armamento Pesado das forças Chinesas Com equipamentos Menores e mais móveis Como as corretas Diz o relatório Essa nova estratégia Marca o afastamento Da opção anterior Que consistia em Concentrar a defesa De uma invasão chinesa O mais longe possível Da ilha principal Essa estratégia Baseia-se na guerra Do Vietnã Quando as forças Os Estados Unidos Foram atormentados Pela guerra de guerrilha Na selva Disse o antigo oficial Militar taiwanês Amid Makoto Ogata Um ex-major-general Da Força de Autodefesa Aérea do Japão Que serviu Na embaixada De fato De Tóquio Em Taiwan Disse que a mudança Decorou de lições Do conflito na Ucrânia Os militares taiwaneses Também estão começando A treinar jovens Alistados Neste ano No uso de mísseis Antiaéreos portáteis Já extingem Ambos empregados Por que é Chefe da Marinha De Taiwan Visitará os Estados Unidos Além da nova estratégia O chefe Da Força Marítima Taiwanesa Tang Ua Visitará os Estados Unidos A partir da próxima semana Para participar De uma cerimônia militar E discutir Como impulsionar A cooperação naval bilateral Segundo fontes Ou vezes pela Rota Esse tang Visitará o Havaí Sede do comando Indo-Pacífico Dos Estados Unidos Ao mesmo tempo Que deve participar Da conferência CIA Space Mas há espaço Entre a ação livre De 8 a 10 de abril Perto de Washington Também estava em andamento Negociações Para organizar Uma reunião Com o chefe De operações navais Norte-americana Ao contrário das visitas Dos Estados Unidos De aos funcionários De aliados Como o Japão E o Reino Unido Conduzidos abertamente Às de funcionários Taiwaneses Especialmente Militares São mantidos Discretas E muitas vezes Não confirmados Oficialmente Pequim Veio Taiwan Como província Renegável Que pertence Por direito A China No âmbito Da política De uma só China A ilha autogovernada Não declarou Formalmente Sua independência Mas afirma Já ter Mantendo Mas afirma Já ser Mantendo Laços próximos Inclusive militares A países ocidentais Principalmente Os Estados Unidos Ironicamente Afirma Reconhecer O princípio De uma só China Os Estados Unidos Aprova Envio De bilhões De dólares Em equipamentos Militares Para Israel O governo Dos Estados Unidos Aprova A transferência De bilhões De dólares Em equipamentos Militares Para Israel Apesar Das preocupações Sobre uma Potencial Ofensivo Militar Em Rafa Conforme Informações Do Washington Post Os Estados Unidos Enviaram Mais de Mil e oitocentas Bombas MK-84 E quinhentas Bombas MK-82 Para Israel Além disso O envio de aviões Também foi aprovado Em uma decisão Discreta Descrever o jornal Embora tenha Um surgindo divergência Sobre a condição Da guerra Em Gaza Entre Estados Unidos E Israel Um funcionário Do governo Ressaltou Na entrevista Ao jornal Que os norte-americanos Seguem apoiando O direito de Israel Do CDFD Antes da aprovação Do envio Da ajuda militar Com a escalada Das tensões Entre os pais Sobre a decisão De Nathan Em avançar Sobre Rafa Biden Havia chamado A atenção Para a responsabilidade Dos Estados Unidos Em reter armas Na ausência De um compromisso Israelense De limitar As baixas civis Durante uma operação Planejada em Rafa Em 7 de outubro Do vazio do planeta Com quase 2,3 milhões De habitantes Vive uma das mais Graças Crises humanitárias Da história Do Oriente Médio Do Oriente Médio Do Oriente Médio Polônia demite chefe do grupo de batalha OTAN União Europeia por questão de contra-espionagem Incomandante polonês do Eurocorpos Um grupo de batalha multinacional OTAN União Europeia baseado na França Foi demitido nesta semana e chamado de volta a Vassola Para enfrentar uma investigação de contra-espionagem O Ministério da Defesa da Polônia disse que a investigação Visava analisar a autorização de segurança pessoal Do tenente-general Joroslan Groman Zinsk Ao mesmo tempo que pretendia recolher novas informações sobre ele Segundo o Financiais O ministro da Defesa do país, Vladislav Descreveu a demissão como um assunto sério Mas insistiu que a investigação foi apenas um processo de esclarecimento Sem detalhar o que a motivou Não há preocupação entre nós e os aliados, afirmou No entanto, uma pessoa com conhecimento da decisão Disse que foi uma grande surpresa para os funcionários do Eurocorpos Vassola não forneceu mais informações sobre a questão delicada Que a investigação da contra-inteligência estava apurando Acrescitou a fonte O estranhamento também acontece pela carreira de Groman Zinsk Visto que o militar já teve altos cargos de destaque Além do próprio Eurocorpos Ele foi comandante das tropas poloneses no Iraque, na Síria Serviu no estado moral das forças armadas do país Mas recentemente esteve envolvido na supervisão do treino De soldados ucranianos à Alemanha É a decisão interna da Polônia como nação quadro do Eurocorpos O Eurocorpos está estável e continuará a cumprir as suas missões Perante a OTAN e a União Europeia Disse o grupo de batalha A demissão ocorre em um contexto de crescentes preocupações De segurança em Vassola Ligados ao conflito na Ucrânia O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko Indagou nesta semana a Polônia e outros países da Aliança Afrante Que fazem fronteira com o seu país e com a Rússia Sobre como seus comandantes militares estavam se Estavam se preparando Se preparavam para um potencial conflito na região Aflita por apoio crânio vai à Índia Mista Nova Delhi a repensar legado soviético com a Rússia Nesta semana o ministro das relações exteriores da Ucrânia Dmitry Kuleba Foi a Nova Delhi em busca de apoio da nação mais populosa do mundo Querendo aprofundar laços com países do sul global Devido ao momento crítico da Ucrânia no campo de batalha Em entrevista ao Financial Times O chanceler instou o governo indiano a apoiar Kiev Afirmando que os laços estreitos entre a Índia e a Rússia Se baseiam em um legado soviético A visita do chanceler é a primeira de uma oposição ucraniana na Índia Desde que a operação russa na Ucrânia começou A cooperação entre a Índia e a Rússia Baseia-se em grande parte do legado soviético Mas este não é o legado que será aguardado durante séculos É o legado que está evaporando Afirmando que Kuleba também fez uma provocação Ao relacionar a amizade entre Moscou e Pequim E o que supostamente a China representa para a Índia atualmente A relação sino-russa deve merecer especial atenção para a Índia À luz das suas prerrogativas de segurança nacional Indo mais longe com seus argumentos para convencer Nova Delhi Kuleba citou que quando o conflito acabar A Ucrânia provavelmente se tornará o maior canteiro de obras do mundo E as empresas indianas são bem-vindas para participar da recuperação Que deve procurar agora restaurar o comércio com a Índia Disse o ministro retomando as exportações de produtos agrícolas Como o óleo de girassol e comprando ela própria Mas produtos indianos estamos interessados em importar algum tipo Alguns dos itens de maquinaria pesada que a Índia produz Acrestou A Ucrânia tem notado para ganhar a simpatia da Índia E de muitos outros países do sul global Estes estados evitaram na sua maioria tomar partido Em um conflito que consideram ser da conta das nações ricas E cujo preço econômico pagaram em perturbações comerciais e custos mais elevados Analisa a mídia Apesar das declarações de Kuleba sobre os laços entre Moscou e Nova Delhi Estarem evaporando entre aspas A luz continua a ser a maior fornecedora de armas da Índia O estado indiano também se tornou um dos principais compradores de petróleo bruto russo Após a operação russa na Ucrânia Além disso, a Índia divide com Moscou junto com a China e o Brasil A fundação original do Brits A mídia recorda que anteriormente Kuleba afirmou que cada barril de petróleo bruto russo Comprado pela Índia continha Uma boa porção de sangue ucraniano No entanto, Kiev tem procurado suavizar as relações com Nova Delhi À medida que tenta conquistar mais países para sua causa Escreve o Financial Times Porta-mísseis em missão suicida A Ucrânia poderia usar aviões ocidentais F-16 como a Kankaz O presidente russo Vladimir Putin disse que os K-7-16 não mudarão a situação no campo de batalha na Ucrânia Advertiu que serão destruídos, tal como outros equipamentos militares ocidentais A Sputnik conversou com um dos principais especialistas Rússia em avaliação militar sobre as ferramentas que Moscou tem para combater essas aeronaves Ao assinar a capacidade dos F-16 para portar armas nucleares Putin advertiu que a Rússia deve levar isso em conta ao planejar operações de combate A Ucrânia espera receber em julho A primeira meia do uso do seu 45 ou mais F-16 prometidos Com as entregas atrasadas por excesso Com o tempo de treinamento dos pilotos e dificuldades Encontrar bases adequadas para eles Destaque-se que o referido caça multiuso de quarta geração Pode ser adequado para bombardear país e desenvolvimento sem força aérea Mas é completamente inapropriado para atacar rivais semelhantes Os aviões dos Estados Unidos da OTAN Nicolai Bodritin, um dos principais especialistas em aviação militar da Rússia Concorda com a avaliação de Prout sobre o destino que os aviões F-16 poderiam esperar Se chegassem ao crânio Concordo que é pouco provado que eles mudem alguma coisa Já que o avião é bastante velho Disse Brodkin Conhecemos bem o avião Conhecemos os sistemas de guerra eletrônica que ele usa Temos uma série de armas contra ele Tanto o AA como o Terra A As primeiras incluem desde os mísseis AA de curto alcance R-73 e R-77 De alcance de 40 a 160 km Até os R-27 de alcance médio Alcance operacional de até 170 km De longo alcance R-33 Cujas últimas variantes Variantes podem voar até 304 km E um míssel hipersônico de alcance ultralongo Além do alcance visual R-37 Alcance operacional de 150 a 400 km Velocidade máxima de Mesh 6 As defesa terrestres Incluem muitas opções Desde o sistema portátil Míssel terrar de asas por infravermelho 9K-333 Verba Alcance máximo de 4,5 km Até o míssel supersônico de dois estágios Guiado por laser Sosna R-9M-337 Alcance máximo de 10 km O sistema de artilharia antiaérea móvel Pants O sistema móvel de míssel CUB-2K-12 Alcance de até 25 km E o sistema de mísseis S-200, S-300, S-350, S-400 e S-500 Cada um dos quais pode alcançar seus mísseis Pode lançar seus mísseis a distância de 200 a 600 km do alvo Mais do que Mais que o alcance de qualquer arma disponível no F-16 Nossos caças tem mísseis com alcance Que provavelmente não é menor Que o dos mísseis AA do F-16 E a sistemas terrestres Inclusive os velhos sistemas S-200 Que podem alcançá-los com bastante facilidade Especialmente quando se trata dos mais modernos S-300, S-400 e outros Com diferentes sistemas Buk Disse Brodkin Em outras palavras Temos muitos sistemas de defesa antiaérea capazes Destruir o número significativo desses aviões Inclusive se atacarem simultaneamente Garantiu o especialista Aviões Kamikaze pergunta Por conseguinte, a única ameaça prática Que o avião americano pode representar para a Rússia É ser um porta-mísseis e uma missão suicida Não espero que estes aviões desempenhem nenhum papel importante Mas pode transportar e acelerar mísseis à terra Como um kamikaze Acelerar o mísseis Acelerar o mísseis e ser derrubado Mas o mísseis será difícil de interceptar Esse é o único aspecto Que se pode manifestar um perigo Afirmou Brodkin Para combater esta ameaça As forças russas terão Que seguir os aviões F-16 Desde o momento da decolagem E quando alcançarem uma altura adequada Convencionalmente acima dos 3 mil metros Deverão ser atacados e destruídos Segundo o especialista em aviação militar Em outras palavras Os aviões russos podem detectar os F-16 E derrubá-los antes que os pilotos ucranianos percebam Exatamente o que está acontecendo Com a atual frota de caça Su-27 e Mig-29 da Ucrânia E as capacidades melhoradas dos F-16 Não são suficientes para virar essa disparidade Em favor da Ucrânia Disse o comentário Perdas de empresas estrangeiras Com saída da Rússia Chegam a 107 bilhões Diz a agência britânica O êxodo corporativo da Rússia Desde o começo da operação russa na Ucrânia Custou as empresas estrangeiras Mais de 107 bilhões Em baixas contábeis e perda de receitas Mostrou uma análise da Rói 3 De registro e declaração de empresas De acordo com a mídia O volume de perdas Aumentou um terço desde a última contagem Em agosto do ano passado Sublinhando A escalada do impacto financeiro Para o mundo empresarial Bem como destacado A súbita perda de conhecimentos ocidentais Da economia russa A medida que a invasão da Rússia Continua em meio a vacilante ajuda militar ocidental A granularidade dos regimes De sanções ocidentais aumenta As empresas que ainda pretendem Sair da Rússia Provavelmente enfrentarão mais dificuldades E terão que aceitar maiores Depreciações e perdas Disse Ian Massa E chefe de inteligência cooperativa Na consultoria de risco global SRM Ouvido pela agência Buscou exigir descontos De pelo menos 50% Nas vendas de ativos estrangeiros E tem reforçado continuamente Os requisitos E saindo aceitando frequentemente Taxas nominais De apenas 1 rublo Até agora neste ano As vendas de ativos De propriedade Da Shell HSBC Polymetal International E Yandex Foram anunciadas Totalizando quase 10 bilhões E com desconto De até 90% Na semana passada A Danone disse Que recebeu aprovações regulatórias Para alienar seus ativos russos Assumindo uma pena total De 1,3 bilhão Cerca de mil empresas Saíram Mas centenas de empresas Incluindo o retalhista A francesa Achon E a Benetton Ainda estão operando Ou suspenderam Seus negócios De acordo com a análise Da Yale School of Magnet As nações ocidentais Congelaram Cerca de 300 bilhões Das reservas de ouro Divisos do banco Da Rússia Após a operação Alemanha Nacionalizou Hsprung Germânia Passando a chamada De SEF E colocou A da refinaria Sobre tutela alemã A Rússia prometeu Retalhar Contra as propostas Da União Europeia Para redistribuir Milhares de milhões De euros Em juros Ganhos Sobre os seus Ativos congelados Alertando Para as consequências Catastróficas Dizendo que Qualquer tentativa De tomar O seu capital Ou juros É banditismo Buscou Que o ocidente Poderia perder Ativos e investimentos No valor De pelo menos 288 bilhões Se o governo russo Retalhar As medidas Provo Do 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 Do